Com a aproximação das festas de fim de ano, aumenta a circulação física e operacional nos aeroportos do país. As companhias aéreas devem assegurar o cumprimento da prestação de serviços ao consumidor. Por isso mesmo, propõe de vários estados iniciar uma fiscalização nos aeroportos. Questionados sobre a preocupação deles com a viagem, a resposta dos passageiros é unânime. Eu já embarquei minhas malas. Pode sair junto da mala. Ficar de olho na mala. A gente fica de olho nas bagagens. Presta atenção que as minhas bagagens estão perto de mim. A expectativa é que mais de 16 milhões de passageiros circulem entre os 15 principais aeroportos do país durante as festas de fim de ano. E neste período de grande movimentação, além dos cuidados com as malas, o consumidor precisa ficar atento. É dever da empresa informar aos passageiros sobre atrasos e cancelamentos de voo e o motivo. A companhia deve oferecer comunicação, telefone, internet e outros para atrasos superiores a uma hora. Alimentação adequada para atrasos superiores a duas horas. E acomodação em local adequado, traslado e quando necessário serviço de hospedagem para atrasos superiores a quatro horas. No caso de extravio de bagagens, procura a empresa aérea preferencialmente ainda na sala de desembarque ou em até 15 dias após a data do desembarque e relate o fato em documento fornecido pela empresa ou em qualquer outro comunicado por escrito. Em se tratando de overbook, quando a quantidade de passagens vendidas ultrapassa a capacidade da aeronave, a responsabilidade é da companhia. Para evitar irregularidades, agentes do PROCON de todo o país iniciaram a operação de fim de ano. Eles fiscalizam o trabalho das companhias e também atendem aos consumidores. Fazendo orientação para os passageiros em relação às relações de consumo. E principalmente fiscalizando o cumprimento da lei da fila, onde existe uma previsão de que o consumidor precisa ser atendido no prazo de até 20 minutos. O diretor do PROCON do Distrito Federal alerta ainda que os passageiros devem procurar inicialmente as empresas para solucionar os problemas. Além de guardar todos os comprovantes em caso de precisar acionar o judiciário. É importante que toda relação de consumo seja comprovada com materialidade. Então todos os folhetos, todos os folders e os recibos são importantes no caso de uma reclamação para que se possa comprovar o direito do consumidor em relação àquele contrato que ele assumiu com essa prestadora de serviço.